A reunião no Ministério da Saúde no Rio de Janeiro marcou o lançamento da ação integrada do governo federal para melhorar o atendimento nos seis hospitais da União que ficam no Estado. O plano é aprimorar a qualificação dos serviços para aumentar a agilidade e a qualidade dos atendimentos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que vai ser um trabalho de longo prazo para recuperar hospitais que enfrentam uma grave crise. A gente vai trabalhar perseguindo uma série de indicadores, alguns são de curto, outros de médio, outros de longo prazo. Vê se seis hospitais, os seis precisam de equipamento. Eu tenho situações, por exemplo, eu não tenho uma ressonância magnética em nenhum dos seis hospitais. A gente tem que definir qual é o perfil, qual a linha de cuidado desses hospitais. Um vai fazer mais ortopedia, cardiologia, o outro vai fazer mais pediatria. A gente precisa ver a vocação dos hospitais. A Rede Federal de Saúde no Rio de Janeiro conta com mais de 1.600 leitos. Representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Modernização do Estado vão atuar em conjunto para verificar as necessidades de cada hospital. O grupo ainda contará com apoio de profissionais de hospitais de referência, como o Sírio-Libanês e o Albert Einstein. Eles vão transferir para o SUS tecnologia, conhecimento e experiência em gestão. Profissionais da rede privada e de hospitais militares vão trabalhar diretamente nos hospitais federais. Estamos convidando, convocando os hospitais de referência no âmbito da gestão clínica e parte da gestão administrativa, exatamente porque eles têm competência, porque eles são parceiros do governo e porque a gente confia que com o apoio deles, assim como outros entes, como eu falei, nós faremos um trabalho que a sociedade terá percepção concreta do antes e do depois. Segundo o governo federal, com a ação integrada, vai ser possível diminuir o tempo de espera por atendimento nas unidades de emergência, aumentar a oferta de leitos devido ao menor tempo de internação e reduzir as taxas de mortalidade. Tudo isso com economia de recursos devido às novas práticas de gestão. O atendimento ao cidadão, à ponta da linha, é fundamental, evidentemente, mas trará a reboque outros benefícios de qualificação das equipes, dos hospitais, as modificações de processo, modernização dos processos, das estruturas, e tudo isso, evidentemente, trará a reboque economia.